Do outro lado, o Exército de Israel confirmou a morte de 11 soldados durante confrontos com terroristas do Hamas. Ao todo, desde o início dessa guerra, 326 oficiais israelenses perderam a vida na luta contra o terrorismo. As forças de defesa de Israel também disseram que 11 mil alvos do Hamas foram destruídos nesses dias de conflito ao todo. Mais de 10 mil pessoas já morreram nessa guerra, quase 9 mil em Gaza e mais de 1.400 em Israel.